...vídeos muito no one-house dentro da comunidade, vai sendo muito utilizado. Acho que o acesso e a banda larga tem que estar próximo, senão a gente vai acabar criando outros vídeos dentro do nosso país que é tão desnivelado. Respondendo a pergunta em relação à inclusão digital, eu quero trazer...